A TEC Sejam muito bem-vindos à A TEC. Hoje, junto de 200 jovens, falamos sobre o talento feminino no mundo automóvel. A TEC e Valvoline, duas grandes referências nas áreas da formação e do setor automóvel, estão juntas pela valorização deste setor. Foi um dia especial. Tivemos um evento da parte da manhã a falar sobre o talento feminino na área da mecatrónica automóvel. É um primeiro evento que se faz em Portugal deste género. Foi feito em parceria com a Valvoline e com a A TEC. Convidámos um orientador vocacional. Convidámos também duas ex-formandas nossas, que estão neste momento a trabalhar no setor, e convidámos duas formandas nossas, que ao fim e ao cabo falaram sobre as suas experiências de vida, sobre as suas expectativas, como é que entraram no setor, como é que estão a vivenciar o setor. E serviu, essencialmente, para desmistificar aqui ideias pré-concebidas e incentivá-las a seguir os sonhos. Apoiem as raparigas que estão nas vossas turmas. Elas vão garantidamente espelhar todo o apoio que vocês lhe deram. Realmente sinto esse apoio muito dos meus professores. De alguns dos meus colegas também sinto esse apoio. Tenho 14 homens na turma, também sou a única rapariga. E apoiaram-me imenso na oficina sempre que preciso. São os primeiros a oferecer e a ajudar-me em tudo. Acho que nenhuma rapariga deve ter medo e todas iam vir. É uma oportunidade única. Vamos tornar a mecatrónica um espaço mais normal de ter mulheres. Por exemplo, entrar numa oficina e ver mais mulheres. Desde que sejam dadas as oportunidades, as mulheres conseguem sempre ter o mesmo desempenho que os homens. Se é o que realmente querem, eu acho que devem vir e lutar pelos sonhos. Não é por ser uma rapariga que não tem que vir para aqui. Como aqui, como em outras áreas. As áreas são para todos, não é só para homens nem para mulheres. É para toda a gente. É o que é. Nós é que sabemos, nós é que isto vem ou vem ou vem, que isto não é nada difícil e é para virem. Não tenham medo. Associar o mundo do automóvel ao sexo masculino é coisa do passado. Esta não é uma profissão de homens, mas sim de profissionais. Independentemente do gênero. O que é 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 o que Tchau.